MÚSICA 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 Quando as tereiras põem, é bom, se é lenda. Mas, otsa? Podeis, não sei, se é bom, eu estou jogando, Eu quero ver o respiro, eu vou para o mar. Eu vou para o mar. Eu vou para o Abkhazia. Bom, vamos lá. Jarei. Clici. Quando as tóxas podem escutá-se. Deste. Quando escutá-se em casa. Quando se tornou a casa. Quando se tornou a casa. Quando son crianças se tornou a casa. dia reúga. Ele se tornou a uma vida. Jarei voando. Jarei voando a canção. Jarei voando a canção. Jarei voando. Jarei voando. Jarei voando. Não sei. Não sei. Não sei. Porque você pode se sentar. Não sei. Não sei. Não sei se sentar sem roupa. Você vai ter um choque. Se sentar. Se sentar. Crição. Em uma chuva. Não sei se sentar sem головos. Não precisa se preocupar, por exemplo, de casa do fogo. Noite. Quando todos os bebem. Noite. Noite. Quando a noite está. Noite. Noite. Quando a noite está. Quando a noite está. Noite. 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 Eu por razão vou fazer isso, eu não sei. Igreja. Leste. Motorhome. Não sei, como é que foi. Qualquer um caixão. Plata. Trama. Pijama. Colossal. Não sei. É... ... 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 Rúca. Não sei. Máquina. Mas isso foi para mim maravilhoso. Fania Rydkin. Andrei. Kuzinçov. Máquina Vânia. E ele vai ficar bem. Dabry. Hora. Aptivny. Vesel. Ele sempre gosta. Ele sempre me desco. E sempre me desco. Quando eu venho, ela me ajuda, e eu sinto muito mais. Agora eu vou dormir um pouco. Não é muito tempo. Ele gosta de jogar em zumbia. Ele ainda joga zumbia. Ele joga muito ruim em jogos. Vá, ela se chama Vá. Kaisyna. Serêva. Vá é minha melhor amiga, ela soa me ama. Ela soa me ama jogar em zumbia. Meu irmão é Artyom. O que é Serêva? Nós ainda jogamos no futebol. Ele é Sasa. Meu irmão é Sasa. Meu irmão é Fofa. Ele está na escola, em zumbia. Meu irmão é Fofa. 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 Ele é Fofa. Meu irmão é Fofa. Meu irmão é Fofa. Ele é Fofa. Ele é Fofa. Meu irmão é Fofa. Ele é Fofa. Meu irmão é Fofa. Ele é Fofa. Por zaique. Por zaique. Nogos de cobertura. Não sei. Por zaique. Por zaique. O que é isso? Ele é tão bonita, mas ele não se esqueça, não se esqueça. O que é? 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 Não sei. O que é? 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 Gêbapôtão é verdadeiro звé. Gêbapôtão é um dedão. E aí? Gêbapôtão é o prigão. Gêbapôtão é o prigão. Silêncio. Silêncio, ela é a sua espelda. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? 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 O que é?